Mateus Antônio do Flamengo Tô, 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 treino Tô, tô, treino Cai por cima da piroca No YouTube, ó Cai por cima da piroca Da piroca Você é o carro, você é o carro Você é o carro Cai por cima Cai por cima da piroca Você é o carro Vem sentando em cima Vem, vem, vem sentando em cima Quicano, 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 quicano Quicano, meu caralho Quicano, 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 quicano Meu caralho Meu caralho Certa, 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 certa Caralho Vem, tudo nesse cu Tudo nesse cu Tudo nesse cu Chegou a hora, chegou a hora Tu, 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 treino, treinamento Cai, 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 cai por cima da piroca Da piroca, da piroca Cai por cima da piroca Da piroca, da piroca Vai ser o carro, vai ser o carro Vai ser o carro, cai por cima Cai, 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 cai por cima da piroca Vai ser o carro Tchau, tchau, tchau.